Girafales, hoje o dia tá muito bonito E tá ótimo pra gente assistir televisão Então vamos lá Só que eu tenho que encontrar o controle que tá por aqui Quem é? Ah! Não tem ninguém em casa Abre aqui, porque senão você vai se arrepender Oi! Oi! Mágico, Rux Mágico do Mágico Exatamente E já pode bater palmas pra mim porque olha o meu chapéu, eu estou fazendo uma mágica Quê? O seu chapéu tá flutuando? Então, isso é uma mágica, olha a minha cabeça Caraca, que legal O que? Eu quero aprender a fazer mágica Ah, com certeza, deixa eu tirar aqui minha roupa Agora sim O que é isso? Isso daqui é porque eu virei um pokémon Você virou um pokémon? Um pokémon? Caraca, eu quero, eu quero Isso só se a galerinha deixar Tá bom, mas você tem que fazer eu virar Ah, então bem, olha pra mim, olha pra mim Eu vou contar até três E o Hulk vai fazer você virar um pokémon Que pokémon você quer virar? Eu quero virar o Squirtle Quero Então vai Dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três Tô me sentindo estranho Agora pode mostrar pra galerinha e bater palmas pra mim Sim, eu vou falar com o Pedro Gostou, gostou? Pessoal Eu acho que o Hulk Ele é mágico Se você aí também acha Clica no gostei E também comenta Hulk virou mágico Exatamente Agora Faça outra mágica Eu quero outra mágica Outra mágica? Sim, já que agora eu sou um pokémon Calma aí Já que eu sou um pokémon Eu posso soltar água? Sim Então tá bom Eu vou contar de um entre três E você vai ver o meu poder, tá bom? Pode ir, pode ir Tá Vamos lá, pessoal Conta comigo Um Dois Três E Já Oh, migueldo Posso mostrar uma coisa? Que coisa? Pode mostrar, pode mostrar? Pode mostrar Fecha os olhos Fechei os olhos E tem dois E é três E é bom Olha pra trás Tô com o olho fechado Olha pra trás Eu tô com o olho fechado Abre o olho e olha pra trás Ah tá, abre o olho e ele Ah tá Que isso? Eu ia ter que tirar aqui Senão a sua casa vai pegar fogo Aê Enquanto Não 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 Tira minha casa Tira isso da minha casa Aí Agora sim Minha casa Não vai pegar fogo Exatamente Não vai pegar fogo Não, não, não Você não pode fazer isso na minha casa E pra que serve esse telefone? Esse Pra ligar, né Seu burro Pra fazer o que? Pra ligar Ah, então eu vou ligar Então eu vou fazer uma ligação Não, não, não Pra quem? Eu vou ligar Só pra onde? Pra onde? Pro bombeiro Pro bombeiro Tem que ligar? Pode ligar O que eu deixo? Alô É da bombeiros Prozidos? Não Essa não Essa não O que? A bombeira Prozidos Não É ruim É ruim Aí Água, água Água resolve Água sempre Resolve Exatamente Aí Falei que Água é mesmo Sim Vai entrar na sua casa Água vinguada Não, não O que? O que? Dá pra você parar De ficar jogando fogo Nas coisas? Ah, com certeza Eu vou parar Irei parar Então Mostra pra mim Mais uma mágica Que você Sabe fazer Mais uma? Você quer ver mesmo? Sim Eu quero ver com meus próprios olhos E o pessoal também Beleza Deixa eu pegar aqui Algumas ferramentas Pra eu fazer Beleza? Vou pegar o hambúrguer pra mim E pra mim? Tem hambúrguer pra mim? Pode comer o meu Ah, é de que? Ele é De hambúrguer Ai, eu não gosto De hambúrguer De hambúrguer Não gosta não? Não Eu gosto de hambúrguer De hambúrguer Mas Esse hambúrguer É de hambúrguer Ai, mas eu não gosto Do hambúrguer de hambúrguer Eu gosto do hambúrguer De hambúrguer Ai, mas esse aqui É um hambúrguer De hambúrguer Então tá bem Tá preparado pra mágica? Sim, eu tô preparado. Então pode contar? Pode contar, vai, vai. Um, dois, três. Quebrou o teto. Não, não, pode arrumar, arruma. Eu vou ligar então aqui. Posso fazer ligação? Pode fazer, pode fazer. Vou ligar pra prosa e desconcerta tetos. Não, 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 não. Por quê? Não pode. Essa é ruim? É ruim. Então vou ligar pra conserta Huggies. Não, pior. Pra conserta Mingodas? Pior. Pra conserta... Não, 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 não. Chega, 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 chega. Do João. Agora... João? João. João. Então, Huggie, eu quero que você faça esse hambúrguer virar dois. Minguado. O quê? Eu acho que esse hambúrguer é lá do Bazooka Lanches. Bazooka Lanches? Bazooka Lanches. Por isso que é bom. Então eu vou comer. Não! Eu tô com vontade de fazer uma coisa. Não era pra você ter comido hambúrguer. O que é isso? É uma bazuca que ganhei de brinde. Ah, como você compra no Bazooka Lanches e você ganha uma bazuca? Exatamente. Mas, Huggie, sabe o que é que eu quero? O que é que você quer? Que você faça uma mágica porque até agora você não fez. Ah, beleza. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Abre os olhos. Abre os olhos. E toma uma pãozada na cara. Ah! Isso dói. É... Minguado. O quê? Vem aqui. Hum? Eu assisti um filme. Você assistiu um filme? Eu assisti um filme. Sabe o que ele fazia? O quê? Me dá sua mão, me dá sua mão, me dá sua mão. Tô te dando minha mão. E aí? Uia! Ah! Tava vendo o filme do Karate Kid, é? Esse mesmo, esse mesmo. Sabe o que aconteceu no final? Ai, ai. Você não pode ter piedade. Exatamente. Ai, ai. Eu não tô entendendo mais nada. Huggie. O quê? Faz a mágica. Eu vou pegar essa casa pra mim. Tchau. Não, não. Essa mágica é ruim. Outra mágica. Ah, então eu vou embora. Não. Essa mágica também é ruim. E como faço a mágica melhor? Tira essa água aqui. Essa é a mágica. Ah, pode deixar. Sabe qual vai ser a minha mágica? Qual? Eu vou entrar na lava. Se eu viver, porque deu certo. Se não, porque deu errado. Entendido? Entendido. Quero ver, quero ver. E dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se eu fosse você, eu não fazia isso não, hein. Pôle 3. Vem igual. Hulk? Hulk? Chuuu. Eu vou atrás de você também. Ah. Ah. Morremos. Chuuu. Ah. 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 Obrigado.